O governo do Rio Grande do Sul mantém equipes trabalhando de forma ininterrupta para restabelecer linhas de energia e auxiliar a população desabrigada. Subiu para 83 o número de municípios atingidos pelos efeitos do ciclone, marcado pelo avanço rápido de uma frente fria com chuva e ventos intensos que chegou ao estado na última terça-feira. No relatório do final da tarde de quinta-feira havia 10.500 pessoas desalojadas ou desabrigadas, 41 mortos e 25 desaparecidos. A maior tragédia ocorreu em Mussum, onde foram registradas 15 mortes. Para ajudar as vítimas, a Rede Serenauta iniciou uma campanha com a ajuda do Corpo de Bombeiros que colocou suas unidades na micro-região como pontos de arrecadação de doações. O Tenente Batista destacou que a prioridade é para material de limpeza e higiene. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco e o 13º Grupamento de Bombeiros, que representa toda a região, está apoiando a Rede Serenauta e toda a sociedade civil organizada do município nessa campanha emergencial de apoio às vítimas do ciclone extratropical que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros está disponibilizando a sua estrutura física, no caso seus quartéis, o quartel do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, de Coronel Vividas e de Palmas, e a estrutura do Bombeiro Comunitário de Chopinzinho e Clevelândia para arrecadação desses donativos. Nesse primeiro momento, nós estamos precisando de doações de produtos de limpeza, tanto de higiene pessoal quanto de limpeza de residências, como baldes, vassouras, produtos de limpeza, entre outros. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 79 municípios, o que acelera a liberação de verba emergencial. Foram levados em conta alagamentos, chuvas intensas, granizo, inundações, enxurradas e vendavais de alta intensidade. Os eventos foram classificados como desastres de nível 3, de grande porte, por causa da destruição de residências, estradas e pontes.